Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, eu quero bater um papo com vocês sobre um assunto bastante interessante. Eu quero falar com vocês hoje sobre as caixas, sobre as lootbox do Overwatch. Já que a gente está em pleno evento de aniversário do Overwatch, a gente está ganhando várias caixas, eu gostaria de conversar com vocês sobre algo que eu tenho percebido durante os últimos eventos, que está se repetindo nesse agora. Como vocês já sabem, a gente teve vários eventos já no Overwatch, se eu não me engano esse é o sexto evento. Durante os primeiros eventos, até os eventos de hoje, nos últimos dois, que foi o evento agora da Insurreição e agora no evento de aniversário. Tirando esses dois eventos agora, nos eventos anteriores à Insurreição, a gente abria as caixas e até que a gente conseguia os itens com maior frequência. Os itens do evento, né? No caso que eu digo as skins, vamos focar nas skins, tirando os sprays e falas que praticamente vêm em todas as caixas. Mas se você for pensar nas skins que você recebia naqueles eventos, você tinha uma taxa um pouco mais razoável de conseguir os itens. Em todos os eventos até hoje, eu nunca tive condições de comprar 50 caixas ou 100 caixas. Então eu sempre ganhei as caixas jogando. Eu acho que foram poucos os eventos que eu não consegui todas as skins. Por exemplo, no Halloween, que eu não consegui a Mercy. E se eu não me engano, no evento do Ano do Galo, eu não consegui o Winston. Mas tirando isso, era muito mais fácil de conseguir os sets. Aí chegou a Insurreição e eu achei que dava pra conseguir bastante skins. O problema é que eu joguei tanto tempo e eu peguei tanta caixa. Se eu não me engano, no evento da Insurreição, eu consegui upar umas 60 a 70 caixas. E galera, eu não consegui pegar todos os itens. Na verdade, faltou vários. Eu não consegui a Tracer, eu não consegui o Genji, eu não consegui o Torb, eu não consegui a Mercy. E eu abri muita caixa. E sem contar que no final do evento da Insurreição, eu tive que comprar a skin da Widowmaker, que eu também não tinha ganhado ainda. Mas eu comprei com o Gold que eu tinha sobrando. E agora chegou o novo evento, que é o do aniversário do Overwatch, cheio de skin. Se eu não me engano, a gente tem mais de 10 skins. E eu já abri mais de 20 caixas e eu não consegui nenhuma skin, galera. Eu tô achando os drops das caixas dos eventos simplesmente ridículos. Tá, tipo, praticamente impossível de você conseguir uma skin do evento. Você tem que abrir muita caixa. Eu tô vendo também muitas pessoas que estão abrindo 50 caixas que compraram e não estão tirando nem metade das skins. Eu tô vendo gente que abriu 100 caixas e não pegou metade das skins. Então, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei mesmo o que tá acontecendo. Porque antes os eventos eram mais fáceis de conseguir as skins e hoje tá começando a ficar praticamente impossível. Se você não gastar praticamente dinheiro de 200 ou 300 caixas, você não pega todos os itens. Você vai ter que comprar com o Gold que você guardou de outros eventos ou simplesmente chupa dedo e você não vai conseguir todas as skins. Além dessa dificuldade maior de conseguir skins nas caixas dos eventos, as caixas do Overwatch já são injustas de natureza. Além dessa dificuldade maior agora, as caixas já são injustas porque você abre uma caixa de evento, você recebe itens que não são de evento. Você recebe um set lá da Widowmaker que não tem nada a ver com o evento. Você recebe um set do Reaper que nem tá no evento. E isso é extremamente irritante porque você, eu não sei se vocês sabem, mas a Coreia, ela foi obrigada a liberar a taxa de drops das caixas. E se eu não me engano, pra você pegar uma skin lendária, você tem que abrir 13 caixas. Então pensa comigo, você tá lá no evento, você ganhou já 13 caixas, você abriu e daí a primeira lendária que vem, vem uma skin lendária do Reaper que não é do evento. E às vezes até é repetida. Cara, é simplesmente irritante isso. Tinha que vir só skins de evento. Eu acho que as caixas do evento deveriam vir pelo menos só itens do evento. Nem que seja 4 sprays ou 4 falas, mas pelo menos que viesse do evento. Eu acho que seria mais justo com quem tá pagando muito caro por uma caixa. Pensa comigo galera. 50 caixas custa 159 reais. É o preço do Overwatch. Então tem gente que compra às vezes 100 caixas e não ganha tudo. E o cara gastou simplesmente duas vezes o preço do Overwatch, cara. Então é surreal o que a Blizzard tá fazendo com as caixas. Eu acho que a Blizzard tá sendo muito mercenária com essas caixas. E sem contar que a taxa pra vir os itens tá muito pequena. Tá praticamente impossível. Eu duvido, eu duvido que nos comentários desse vídeo não tenha alguém concordando comigo que tá muito difícil de pegar skin. Comenta aí embaixo todo mundo que tá achando que depois da insurreição, a taxa de drops tá muito mais difícil de conseguir as skins dos eventos. Eu acho que tá muito mais difícil. Então pra melhorar o sistema de caixas do jogo, além da Blizzard pelo menos implementar nas caixas de evento que venham só itens de evento. Eu acho que o gold que a gente recebe por item duplicado devia ser um pouco mais valorizado. Quando você pega uma skin lendária que você já tem, uma skin lendária normal, que ela custa mil, você ganha duzentos se ela for duplicada. Aí você tá no evento e você recebe uma skin do evento duplicada, que já é super triste, você recebe duzentos também. Porque a Blizzard não colocou no sistema que tem que ser proporcional ao preço do item. Se o item é três mil, deveria ganhar seiscentos naquela duplicada e não duzentos de uma skin lendária normal. Isso é ridículo, é ridículo, Blizzard. Bom, pensando em tudo isso que eu falei, eu quero que você comente aqui embaixo se você concorda comigo ou você não concorda. Na minha opinião, não vale a pena você comprar as caixas do Overwatch, porque basicamente tá muito difícil de conseguir as coisas. Você só vai acabar gastando dinheiro e não vai pegar tudo que você precisa. Às vezes você vai ter que gastar três, quatro vezes o preço do jogo pra você conseguir todos os itens. E eu acho até que não vale nem a pena você gastar seu tempo jogando Overwatch por muito tempo pra pegar caixas, sendo que essas caixas não estão te recompensando. Eu já abri, galera, vinte caixas e não veio nada. Eu simplesmente tô jogando agora só no meu tempo livre. Eu não tô mais deixando de fazer coisas pra poder jogar, pra poder pegar caixa, porque eu sei que tá muito difícil o drop. Então, se você concorda comigo ou se você tem uma outra opinião, comenta aqui embaixo pra gente debater o que a gente pode fazer e talvez a Blizzard veja esse vídeo e possa mudar alguma coisa nas caixas do Overwatch. Eu quero saber de você se você acha que tá difícil mesmo, depois da inscrição, se começou a ficar meio difícil de pegar os itens, porque antes era um pouco mais fácil. E eu quero saber se você comprou 50 ou 100 caixas e eu quero saber se você pegou tudo que você queria ou pelo menos metade dos itens. Bom, galera, quem falou com vocês aqui foi o White, foi meio uma conversa barra rage, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha ajudado alguém que quer comprar as caixas e ainda não comprou. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui! Valeu, fui!